e aí pessoal trabalho o dele faz uma rede ali ó a minha minha ele tá imitando ó meu nó lá mas não consegue não vamos hoje aqui na roça casinha de taipa quem já morou numa casinha dessa comenta aí o pé de embuzeiro tá começando a folhear agora agora eu acho que ele deu nó tomara que ele não caia ó você segurou na minha e aí do que se não derrubou eu e aí e aí e quem aprego aquela estaca ali foi eu peguei a estaca ali tá aguentando até agora não sei até quando mas o ruim é que se ele cair eu caio também né eu tô mais perto do chão eu toquei um palmo se eu to uns dois palmos assim ó mas cai não eu me garanto um serviço que eu faço lá e aí a gente acha que eu achei que parou um e aí aí e aí é ali deu a chuva vim aqui aí tá começando ficar velho tá vendo aí tudo verdinho na e aí 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 a gente passar né é a vida da roça como é boa bate o pé de embuzeiro todo mundo na rede aqui é que é vida vim olha olha meu cunhado aqui com vergonha e aí e aí e aí é uma chuva linha ficou tudo verde tava no ar seca a barragem ele criou um pouquinho d'água ó pessoal aqui é um casinha para as galinhas que estão fazendo aqui ó casinha aqui por enquanto ó e aí taipa e foda terminar um pouquinho ó galera tudo ali ó embaixo o youtube e foda Aqui é um pé de abóbora Os pintinhos ali Ali uma galinhazinha também Boa ali